O Grêmio terá um forte candidato, a terceira via ou a terceira candidatura, Adalberto Aquino. Forte pelo nome do Aquino, que já está no Grêmio desde que foi preparador físico do Foguinho, lá em 76. Foguinho técnico do Grêmio. O Aquino, junto com o Danley, junto com o Adriano Scalona, junto com o Jaime Birsfield, ex-presidente lá do Luverdense, que é torcedor do Grêmio, Jaime Eduardo Machado, aí tem que ver se ele vai topar ou não, estava com algum probleminha de saúde, e o doutor Celso Rigo. Então, um grupo pesado para combater o Odorico Romã, que tem apoio da Avalanche, que é uma dissidência da geral, e do Guerra, que era o candidato que se somasse ao Danley, seria favorito para ganhar o pleito. Portanto, teremos três candidatos, uma disputa acirrada, inclusive para chegar no segundo turno, que precisa mais ou menos 70 votos, 20% do Conselho Deliberativo do Grêmio. 68, 70, depende do número de votantes. E esse movimento aí, além dos que devem compor o Conselho de Administração, tem outros nomes como Fernando Cabral, que deve apoiar esse movimento, o Benhur Marchiori, o Marcelo da Marquespan, falei com ele, disse que não vai concorrer, já tinha sido convidado também pelo grupo do Odorico Romã, Fernando Pinto, o Meira gosta do Aquino, flerta bem com esse grupo da ASDEP, que se reúne desde 93, mas também é amigo do Guerra. Então tem algumas coisas, o doutor Marchec, o Roger Fischer, vice-presidente do Conselho, recém-eleito, o neto do Fernando Pinto, não sei se é neto ou é filho, chamam de Vidya Sante Pinto, enfim, teremos três candidatos à eleição do Grêmio, é com emoção até o fim, como diz o narrador aquele. Boa Pet Care, João Varig 2247, telefone 3377-2413, 24 horas por dia, odontologia, exames, neurologia, cirurgias, ortopedia, ativo eu e você na maior atividade sempre, 0800-003-1500, KTO, aposte para se divertir, kto.com, dúvidas chama no Insta, KTO Underline Brasil, Desco, vem, vem, vem comprar barato, vem comprar no Desco, mas pela assessoria, contribui com crescimento sustentável para mais de 100 municípios Brasil afora, com saúde e tudo fica mais fácil, linha de vitaminas E.O. Wellness é na Maxi Econômica Farmácias, olha só que maravilha, vitamina C500, Kia Stonic, primeiro SUV híbrido da Kia, menos poluente, mais econômico, Ipiranga 8113, Ceará 370, Zé Pneus, muito mais do que pneus, lá você tem pneu do carro ao caminhão, pode pagar em suaves prestações, Zé Pneus é a solução também, suspensão, freios, lubrificantes, filtros, Zé Pneus, aquele abraço.